Música Aconteceram as eleições para vereadores e prefeitos em todo o Brasil agora em 2016. Olha, muita gente triste com o resultado das eleições. Eu recebi um texto da minha amiga, minha comadre, ex-freira, Rafaela Duarte, a Rafinha, que é uma grande líder popular em Gravataí, no Rio Grande do Sul, é também professora de português, e ela mandou um texto revelando uma profunda decepção com o povo brasileiro, principalmente com os extratos mais pobres da sociedade brasileira. Aqueles que foram beneficiados pelo Bolsa Família, foram beneficiados pela energia elétrica, pela luz, que foram beneficiados pela minha casa, minha vida, que foram beneficiados pelo ProUni, que colocaram estudantes jovens, negros, pobres, nas universidades, enfim, enfim, enfim. Todos esses programas sociais que acabaram tirando da miséria, misturando miséria e pobreza, 50 milhões de pessoas. E muitas dessas pessoas votaram nos piores candidatos a prefeitos e a vereadores. A Rafinha está muito decepcionada e triste. Mas precisamos avaliar, precisamos examinar esse fenômeno. O que é pior categoria de prefeito e vereador? São aqueles que são ricos. Grande maioria de prefeitos no Brasil, segundo uma pesquisa, é composta de ricos, homens mais ricos, duas vezes o PIB, o produto interno do seu município, é a sua riqueza. E aí a gente tem que perguntar, rico vai fazer alguma coisa pelos pobres? Rico fez alguma coisa pelos pobres desde a escravatura? Não, não há exemplo na história de que rico tenha feito alguma coisa, tenha elaborado projetos, construído projetos em favor dos pobres, para libertar os pobres da miséria, da pobreza e da ignorância. Não há exemplo. Há exemplo de rico que deixou de ser rico e repartiu a sua riqueza com os pobres. Mas rico que continue sendo rico, fazendo alguma coisa pelos pobres, não existe exemplo. Até uma pessoa me perguntou esses dias, mas vem cá, mas pelo menos o rico não rouba. Não, talvez o rico não roube, quando no poder roube diretamente, mas já roubou antes. Não há outra forma de ser rico no Brasil, em qualquer lugar do mundo, se não roubar de alguém. Por várias explicações que não dá tempo de a gente compartilhar aqui. Mas grande maioria dos prefeitos, principalmente segundo turno, é de ricos. Ricos conservadores, ricos de direita. A gente vê os maiores exemplos aqui com Porto Alegre. Mas o que é que o nosso povo, Porto Alegre, se fez ao eleger esse prefeito rico e de uma tradição de direita? E o que é que o povo paulista fez ao eleger esse prefeito Dória, como seu prefeito, que já pensa em se eleger governador em 2018, não pensa nem na prefeitura. E o que o povo do Rio de Janeiro fez ao eleger Marcelo Crivella? Conservador, de direita, fundamentalista, a favor dos ricos, a favor de se enriquecer, a favor do enriquecimento das pessoas e nunca a favor dos projetos sociais. Aí não pode dar certo. Então eu dou um exemplo rápido com um economista, professor da PUC de São Paulo, que eu gosto muito, que é Ladislau Dalbor, que ele diz que 62 milionários, trilionários no mundo detêm 36, detêm riqueza de 36 bilhões de pessoas. E essas riquezas todas se concentram em forma de lucro, eles não repartem nem mesmo pagam impostos. Então, meus amigos, rico não faz nada por ninguém. Tem que mudar esse quadro. Não é possível que o Brasil, lá nos seus municípios, seja governado por quem não se interessa por sua sociedade, por sua comunidade, pelos seus pobres, pelos seus trabalhadores, por aqueles que realmente geram as riquezas, que ficam sem o direito de desfrutar das riquezas que produzem para o país. Temos que pensar nisso. Temos que tirar essa decepção da Rafinha e de muita gente que está muito triste com os eleitores que votaram tudo errado nessas eleições de 2016. Pensem nisso, pensemos nisso, tomemos uma nova posição e nós temos que mudar essa realidade. Abraços críticos e fraternos para vocês todas, para vocês todos. Tchau, tchau.